E aí, aqui é o Patife e estou aqui jogando mais uma partidinha com o Drigzy Desse joguinho, desse joguete, desse jogo, que é uma delícia, que é o Rainbow Six É bom hein, paga nois o Ubisoft, porque esse jogo é sensacional, sério, sério, é sério Ele pode não ser, se o Ubisoft pagar nois ele vai ser muito sensacional É verdade, a gente pode até conversar sobre isso, acho que a gente podia começar a meter o pau aqui no jogo até o Ubisoft pagar nois Nossa, que jogo ruim, nossa, não dá, não dá pra ser sensacional, mano A gente está jogando aqui vários, e aí tipo, esse aqui é o quarto vídeo que eu gravo seguido, né Drigzinho Sim, o Drigzy não quer deixar eu gravar, gente, eu não quero ter vídeo no canal do Drigzy, ele não deixa É tão bom que eu não quero deixar, ele quer ser todos os vídeos Mentira, sabe quem vai ter cara me xingando, por isso que não tem vídeo no canal do Drigzy, porque o Patife não deixa O Drigzy, ele está com calor O Drigzy é bom de vaca pra caralho O Drigzy, ele está com calor, opa, já achei hein Ó, marquei um pezinho aqui ó É, não, 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 não tá no subterrâneo não Opa, dibrei o cara Eu marquei um cara Onde? No segundo ou no terceiro? Eu tô no segundo É segundo, é segundo Mas eu marquei o cara, mas não consegui achar o outro de jogo não E aí tio Eu vi do cara pra marcar ele, ele ficou me olhando Eu passei por ele aqui, do outro lado Aqui, Bidris, não tá no segundo não, tá no terceiro Tá no terceiro, por isso que o cara tá ali guardando na frente da... Opa, passei no meio da perna dele Ih, fodeu Caralho, esse mapa é muito merda Vamos, vem comigo, vem comigo Caralho, eu tô aqui com você, vamos, vamos, vamos Que merda, deve tá... Que merda É uma ali que eu vou meter a Thermite no terceiro já Tá, você vai desse lado, eu vou desse aqui, a gente chega na mesma janela, cuzão Espera aí, coloca a Thermite, mas não explode essa porra, hein Fude junto essa caralho Ó, já coloquei a minha Thermite aqui, já Peraí, peraí, quando tu puder explodir, você avisa Mano, o que que tá acontecendo? Pode explodir, Bidris? Peraí, tô colocando a minha O que o cara é desse lado, tá fazendo cagada o cara do celular Explode, explode, explode Explode, explode Acharam a bomba? Onde é que tá? Tá aqui Matei o cara, matei o cara Tô na janela, tô na janela dando cover, achei a bomba também É, já dominamos já a bomba, tudo nosso Já era, só ficar no spot agora, eu vou dar a volta e vou pegar o próximo cara que pode vir pela janela do lado Eu vou usar meu carrinho aqui pra ver Opa, tô levando tiro aqui, velho Opa, tá foda aqui Ah, morri, morri na janela, tem o cara ali, acho que é um só que sobrou Não, sobrou uma galera ainda, sobrou três, velho Tem dois, tem dois Domina, domina o bagulho, domina o bagulho Eu matei um Eu matei um Eu fiquei sambando na janela, eu botei só a cabeceira e o cara enfiou um tiro na cabeça Um tiro, velho, foi um tiro na cabeça Agora eu vou ali pra outra cabeça e vou matar o outro Deixa eu ver você Ah, moleque, é muito mito É muito da hora, isso eu não vi, eu perdi por um segundo Ó, montanha, montanha Pode não, filho da puta Tem alguém domina na porrada a bomba? Matou ainda, olha, me enganou Matou ainda, caralho, olha o Dizzy Pois é, cai de ponta a cabeça Dizzy matou quatro, cuzão, cê é louco Tá, agora protegi Ó, os caras são burros, né, mano? De colocar esse bagulho nesse andar de cima aí, mó merda Fica gente vindo de todo lado, tio Deixa ele assim, deixa ele assim que tá bom Ah, olha os caras, deixa os caras ser burros, parceiro Se você pegou aqui do Beta, lá, tem um vídeo meu aí, aqui do Beta Tem do Zigueira, tem de uma galera Se pegou aqui do Beta, não faça essa cagada de colocar a bomba ali Coloca a porra da bomba no... Ih, pegaram o bagulho que eu queria pegar O cara pegou o meu bagulho Os caras sempre pegam o meu bagulho, vai tomar no cu Ahn, Briefing Room, né? É o melhor, colocar o Briefing Room Então, velho, a galera é mó vacilona Os caras ficam colocando essa porra em quarto alto É mó merda, porque, mano, chegou de rapel É um inferno matar a galera de rapel Então, deixa sempre no andar mais baixo Porque os caras vão ter que chegar andando Ou eles vão pular pelo teto, que também é uma merda Mas é melhor matar o cara vindo do teto do que o cara pela janela Com aquela porra daquela cordinha, tá ligado? Sim Dá mó raiva Não sejam burros Não sejam burros, caralho Olha, você tem uma estratégia muito boa Tipo, sei lá, uma estratégia que absolutamente vai surpreender os caras Bora Ô, Denise, então, é outro time Dá pra você fazer aquele esqueminha lá da escala de novo Eu vou fazer com você, então É, então Não fica aqui não, não fica aqui não, Death Fighter Deixa ele, deixa ele, vai embora, vai embora O cara é gringo? Cara, na moral... Ah, é BR, Death Fighter, Death Fighter BR Mano, na moral, eu vou meter um arame farpado aqui em cima Porque os caras... Então, põe um em cima e um aqui embaixo Se o cara conseguir descer, ele vai ficar preso A gente só escuta o barulho e mata ele Demorou E aí tem essa porta do seu lado aqui, né Que é o seu outro risco Dá um tirinho nela só pra ficar vazada Eu fico aqui com você ou vou pro outro? Fica aqui olhando a escada Olhando a escada? É Só que fica de um jeito que quem aparecer na porta aqui não conseguiu te ver Fica, tipo, atrás do barril assim, ó Olhando pra lá, tá ligado? Não precisa ver quando o cara estiver lá em cima Só pega ele quando ele descer Tá, beleza Essa aqui, aqui Driz e manjão Oh, não, consegui Eu dei um lean pra direita aqui Dei aquela viradinha de cabeça assim Já era Deu pra ver ali Dá pra ver ali em cima e não Não rodar Agora é só esperar Cuida que essa aqui é de bomba, hein, mano Essa aqui tem A e B agora A fica do outro lado lá Ah, mas a gente precisa proteger as duas, né A gente precisa proteger uma só É, então, mas se espantar aí na A já era, mano É só uma pra acabar Olha, e agora essa sala aqui é BR O ping tá 40 Nossa, que delícia Nossa, sério, Ubisoft Obrigado por esse jogo Ele é muito foda mesmo Tô bem feliz Então, se o nosso time morrer A gente vai ter que ir lá, né Essa aqui é a bad trip também Ah, então Tem um cara só lá na A Se ele morrer Já corre pra lá, velho Opa Tem marcação aí Tem dois na sua frente, em teoria Vou olhar pra ele Vou olhar pra escadinha só Eu arreitei pra caralho O maluco ali Opa, eu levei tiro Eu matei Eu matei, era o cara que tava atirando em mim A gente tá na mesma linha de tiro aqui Eu fiquei em pé ainda Ah, nossa Boa Caralho, cadê a graça? Que idiota Cadê a graça? Puta, vai descer na câmera dele Podia ser na câmera dele, né? Ah, não Olha Maluco, moscão, brother Essa foi muito fácil, na moral Desculpa Aqui o can é bugado Do que aqui o can do Mano Não morreu ninguém no nosso time Você tem noção? Tem um cara só que morreu Que foi o Pati Que morreu no primeiro round Ah, é verdade, né Só eu, mano Só eu vacilei Pô, mas o Mike vira A treta foi pesada ali Essa mina que era boa pra caralho Opa, opa Termite Termite é meu, criança Vamos spotar onde? Parkin, né Mais perto Parkin tá perto ali Da zona de ação Mano Não é possível Que esses caras vão colocar O bagulho no andar de cima De novo, velho Vai no de baixo Mano, acho que Os caras tudo perdidos Eles voltam em qualquer coisa Nem tem tática pra essa porra Eles devem votar no que todo mundo Tá votando É, o primeiro O primeiro que decide Na real, né O primeiro É o que decide o bagulho Tem um voto Ah, olha só Tem um voto ali Deve ser o melhor Você vai lá embaixo? Eu vou lá em cima, então Vai Aqui onde eu spawnei Não tem mais Então eu vou lá embaixo Eu já tô no caminho Eu já tava na escada Ah não Os caras são Eita porra Bati com Mano, não é possível Mano, os caras Não, ah não Eu fui pro lado errado Mas eles não estão aqui embaixo não, velho Na moral Os caras são um burrão, velho Olha, achei um cara no térreo Tá 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 marcado Ah, ele colocou um jammer na escada Esse filho da puta Não tem um jammer, nem sei Tá com um jammer aí, mano Cuidado Sobe direto Sobe direto Ah, já era Bom, eles mandaram bem Não estão no andar de baixo Então, eles mandaram bem Só tipo, em dibrar a gente Mas a gente vai achar essa porra De qualquer maneira É, então Eu vou estar no segundo andar E no terceiro, mano Ah Tipo, não vai ser difícil Não tá, não tá Eu vou chutar no terceiro Eu também vou lá Vou colocar uma termite nessa sala aqui Coloca na outra lá, Patif Na do lado Na janela do lado aqui Tem que já descobre Tá, peraí, peraí É, na sala do lado É, um pouquinho mais pro lado Peraí, já descobre Se tá aqui ou não Já explodiu? O cara explodiu a parede do térreo Com uma termite Opa Achei, 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 achei Achei, achei Matei um carinho na sala que você abriu Tá aqui mesmo Tá aqui, tá aqui Já tá marcado Eu vou lá na janelinha Que da outra vez o cara me matou Porque com certeza ele tá por aqui Opa, o cara mandou o bar em mim O cara tá no mesmo lugar Que ele me matou da outra vez Eu não vou nem me enfiar nessa treta aqui Que eu tô ligado que eu vou morrer Deixa um eletronic ali Mas eu vou dar a volta aqui A gente vai trocar a instância Opa Tô mais bêbado que eu Matei Já é Caralho, os caras tão aqui e não plantaram defuser ainda, mano Eu cheguei... Ai, 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 ai Ai, 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 ai Puta, que pariu aconteceu? Mano, os caras duas horas da bomba e ninguém plantou defuser, velho Caralho, velho Eu tô no outro negócio Na outra salinha da bomba tem o outro cara Caralho, velho, tiro pra caralho Bluejay, tem um aí Tem um aí Tem um aí Tem um aí Porra, o cara me matou, sério Bluejay Isso é ok, velho Obrigado O cara me matou, você acredita? Deu risada, otário Dris, o cara tá aqui O terceiro? Ele tá aqui, ó Nessa janela que eu tô olhando aqui, ó Só não consigo ver aonde Conseguiu? Caralho, não achei o caralho Ah, ele tá atrás de um riot ali Não entra ele não Mas espera a bomba explodir Vai lá pra bomba Espera ele explodir Nossa, eu tô mais bêbado que não sei o que Não entra não Caralho Ganhamos? Mano, a gente jogou 3 a 0 Eu fiquei 6 barra 1 Morri de bobeiro Eu fiquei 1 barra 0 Mas, mano, foi fácil pra caralho, tio Foi fácil pra caralho Foi muito bom Alguém mandou a gente pra você Acho que Man, you are gods Ou you are gods Ou você é deus Ele falou Ou você é deus Ou você é bom, Drizzy Eu não sei Você vai dizer O Drizzy é bom Ou o Drizzy é deus Ó, caralho Que moral, hein Gente, não é assim que a gente terminou Mais esse vídeo De Rainbow Six Quer mais? Saca o dedo no joinha A gente tá jogando pra caralho Beguining Beguining? I'm begging Beguining I'm begging I'm begging Eu sou idiota, mano Meu deus Ó, é isso aí Espero que tenham gostado Muito obrigado Não é mesmo, vagabundo Abraço Dá like é isso Não dá like e o pipi cai Canal triste tá aí Canal super 7 vídeos ou mais Todos os dias Entra, um beijo Até a próxima Fui